Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre a Lyft, aproveitando que eu estou fazendo esse final de semana a promoção. A promoção começou sexta-feira às 9 da noite e vai até domingo, hoje até 11h59, então faltam ali, deixa eu ver quantas corridas faltam. Três corridas, faltam três corridas só. E vou aproveitar para mostrar o aplicativo para vocês. Lembrando que o aplicativo está em português, porque eu coloquei em português quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês. Tem essa opção, você pode escolher a língua que você quiser. Claro, na hora que você vai mandar a mensagem, o passageiro tem que ser em inglês, ele também responde em inglês, com suporte também em inglês. E no meu primeiro ano, como eu só fazia Lyft, eu deixei ele em português e está em português até hoje. Então, vou mostrar aqui rapidinho, vamos lá. Então, esse aqui foi o que eu fiz hoje, 8 viagens, 95,56, eu estou online, bônus da semana. Então, vamos lá, o aplicativo, eu vou ficar offline aqui, para vocês verem como é que funciona. Fiquei offline, está vendo? Esse é o aplicativo, deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Aqui, está vendo? Então, aqui tem o da Lyft, clicou aqui e abriu. Então, vou ficar online, deixar online que eu estou esperando viagem. Ficou online, não esqueça da máscara. Beleza, está online. Então, aqui tem o bônus, que é esse bônus que eu estou fazendo. Tem um outro bônus aqui, deixa eu clicar aqui para vocês verem. Está vendo ali? 12, se fizer 26 viagens, eu ganho 47 a mais. E depois, mais 10, eu ganho 37, né? Então, esse aqui é o bônus da semana. Aqui tem o filtro, que a gente tem dois também. Eu já usei um hoje, tenho um ainda, que é igual o da Uber, tem dois também. Saindo aqui. Aqui tem os horários, que eles sempre colocam aí. Esse aqui ganha em pontos, está vendo? É quando o Lyft tem um sistema de pontos, que você ganha pontos, libera promoção. Não promoção do aplicativo, é promoção para você ir para troca de óleo, pneu, enfim. Mas não vale muito a pena, está vendo? E aí, aqui, por exemplo, domingo hoje, tem manhã, tarde, início da noite e noite. Está vendo ali, ó? Então, de uma a duas da manhã, está dando 15 dólares por três corridas. E o Lyft, você não precisa ficar naquela área demarcada, igual a Uber, né? Você pode fazer em qualquer local. Então, está vendo aqui, ó, próxima segunda-feira, amanhã, já tem aqui, ó, três corridas de 5 a 6. Três corridas de 6, 45, 7, 45, né? O bom da Lyft é que você pode fazer em qualquer local, né? Não precisa estar naquela área, né? Como eu falei. Eu não gosto muito da Lyft, né? Mas a gente não trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha com quem paga mais, né? Então, aqui, ó, essa aqui está boa, de tarde também, ó, está vendo? Então, aqui, tem aqui quanto que eu fiz, ó. Isso aqui é o meu total da semana, né? Da semana eu comecei sexta, né? E aqui, ó, como é que são as corridas. Um ponto bem interessante da Lyft é que ela não mostra, ó, vou clicar nessa corrida aqui, 4,78. Mostrar quanto que eu ganho, ó. Então, aqui, tempo. Eu ganho 12 centavos por minuto e ganho 79 por milha, né? A Uber é um pouquinho diferente. Ela paga 60 na milha e 21 no minuto. Então, basicamente, quando não tem trânsito, a Lyft é melhor. Quando tem trânsito, a Uber é melhor. Tá vendo? E ela não mostra quanto que o passageiro pagou, né? Então, eu não sei quanto que o passageiro pagou nessa viagem, né? Uma coisa que a Uber mostra, a gente sempre questiona, né? Então, na Lyft não tem esse questionamento, porque ela bota ali o tempo, a distância, né? O embarque, o desembarque, a hora e quanto que você ganhou ali, milha a tempo. Então, se ela cobrou 100 reais do passageiro, não tem como eu saber. Essa bandeirada aqui tem em outros estados, não aqui na Califórnia, então é zero, né? Deixa eu voltar aqui. Então, tem aqui, ó, tá vendo? A Lyft dá esses bônus de corrida, é como se fosse o dinâmico da Uber, tá vendo? Aqui, de manhã estava movimentado, ó, bônus de corrida, bônus, bônus. Ele vai dando também aleatoriamente. E aqui, ó, então aqui tem a outra, então, vou vir aqui, ó, aqui tem meu perfil, né? E deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui em cima, mostrar pra vocês aqui, né? Vou só baixar um pouquinho, ó, tem aqui a minha foto, né? Vou clicar aqui na minha foto, ó, tá vendo ali, ó? É porque aqui em cima tá mostrando as informações do meu carro, tá? Então, tem aqui, 1.126 corridas, avaliação 5, 2.7 anos, tá? Por que que tem 2.7 anos e não 4 anos, como que eu tenho aqui? Já vou explicar isso pra vocês. Ó, avaliação, é 5, aí tem aqui os elogios e tudo mais. Então, ali tem 2.7 anos, né? E não 4, como é o tempo que eu tô aqui, porque primeiro que eu tô aqui há 4 anos, então, nos primeiros 6 meses teve documentação, né? E no meu... e nos outros 6 meses finais, né? Que eu comecei a lift, logo depois deu um problema na minha conta, entendeu? Então, porque eu cancelava muito, né? E aí, deu problema na minha conta, eles bloquearam minha conta, eu entrei em contato lá, eles falaram, olha, você tá cancelando muito, sua conta foi bloqueada. Aí, eu esperei um pouco, fiquei aí um mês, né? Aí, liguei de novo, falei assim, pô, eu queria ver minha conta e tal, ela falou assim, você pode me dar o número de telefone? Aí, eu dei o meu número, eu tinha um outro número de telefone, aí, dei meu outro número de telefone, eles olharam lá e falaram assim, olha, não tem nenhum cadastro com esse número. Eu falei, ah, posso fazer um cadastro? Ele falou, pode, você vai no aplicativo. Aí, o que eu fiz? Fiz um novo e-mail com um novo número de telefone e consegui fazer uma nova conta lift, né? E aí, por isso que tem ali 2.7 anos, entendeu? E a outra conta ficou bloqueada, ficou excluída. Vou mostrar aqui o resto pra vocês, como é que funciona. Olha, aqui tem o painel, corrida agendada, veículo, serviço, tá vendo? Indica o motorista, negócio de covid. Então, basicamente é isso. Vou esperar chamar uma corrida pra mostrar pra vocês como é que funciona aceitar e chegar e tudo mais. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês, aceitei a corrida. Só esqueci de colocar como toca, ver se na próxima eu coloco, tá vendo? Aí, mostra ali, né, navegar, o passageiro aqui, eu clico aqui em navegar, já abre o mapa direto. Ó, vou mostrar alguns detalhes pra vocês aqui, ó. Se eu clicar aqui, que geralmente a pessoa põe a foto dela, essa não botou. Tá vendo ali, ó, 200 corridas, 4.9, 2.6 anos, né? A pessoa tá ali me esperando já, só tô mostrando os detalhes. Aqui em cima, tá vendo? Nesse filtro aqui, você tem contato, ativar a última corrida, exibir documento de embarque e cancelar a corrida, né? Esse botão aqui é pra emergência, né? Se precisar de ajuda, alguma coisa. E aqui eu clico chegar, né? Quando eu clico chegar, tá vendo? Aí me mostra pra onde que ela vai, tá vendo? Aí eu sei ali pra onde que ela vai. Aí fica contando o tempo ali, tá vendo? A tarifa da corrida inclui o tempo de espera, deslizar pra iniciar, aqui se eu quiser mandar mensagem, né? E tá aí, é isso, pessoal. Assim que funciona a lift. Bom, deixei a passageira, né? Mal educada pra cacete, deixou esperando aí, ó. Deu tudo certo? Avisimos. Não, deu tudo errado nessa viagem. Uma estrela. Aí vai aparecer algumas coisas aqui que eu tô com a internet fraca aqui, mas fica um aí. Ele bota aqui, ah, máscara, outros, pede pra você escrever. A gente já envia aqui. E como tá sem internet, vai demorar um pouquinho. Bom, então tá aqui, pessoal. R$ 269,10, né? Contando os R$ 150,00. Fiz a última corridinha agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vê o extrato semanal. Ali, ó. Ganhos, ajuste, que é a gorjeta, né? Vamos ver aqui em ganhos. Ali, ó. Bônus, R$ 150,00. Corrida, R$ 120,00. Bônus, R$ 32,00. E gorjetas, R$ 17,25. Esse ajuste, achei que era... Ah, bônus por demora de embarque. O passageiro demorando aí, deram R$ 2,00. Então, é isso, pessoal. É assim que funciona a Lyft, né? Eu não gosto, particularmente, da Lyft. Mas utilizo ali, sempre que tem bônus, né? Pra voltar pra casa também. O destino da Lyft é muito bom. É bem certinho. É diferente da Uber, né? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Vou conversando com vocês aí. Vou atualizando. Vamos ver semana que vem se eles vão colocar de novo esse bônus aí. Beleza? Então tá, até a próxima.